Vai escolhendo um presente pra sua mãe que o mês todo você encontra aqui preço e qualidade no Mazem Móvel e o preço aqui é excelente, hein, Mel? Maravilhoso, gente. A sua mãe merece, não é só no dia das mães, é o mês inteiro, o ano inteiro. Venha, a gente tá com o mês, que é mês das mães, oferta especial, exclusiva e a loja inteirinha, além das ofertas anunciadas semanalmente. E a gente começa falando dessa oferta que é o Rupero. Rupero, cinco portas de 5.299, era 5.299 por 4.680 ou 12 de 390 reais apenas. E tem conjunto. Conjunto box casal, molas ensacadas, 12 parcelas de 100 reais. Gente, é o conjunto box, como das seis gavetas, 12 parcelas de 80 reais. Mesa Amber mais as quatro cadeiras, 80 por 1,20, 12 parcelinhas pequenininhas que cabem no seu bolso de 160 reais apenas. Gente, o preço é imbatível, tudo a pronta entrega. Tudo a pronta entrega, entrega, monta na hora e o que? Montagem de frete é grátis pra São Paulo Capital. São dois endereços, WhatsApp pra tirar qualquer dúvida. 94741-3408. Masa Imóvel, vem!